Sove, sove, chuva, chuva de poder, sove aqui na minha vida, sove, eu quero ver, chuva de bênção, chuva de bênção, sove na minha vida, sove na vida do meu irmão, muito obrigada por essa chuva, não é inverno, chuva de outono, bom dia, feliz sábado, um bom final de semana, se inscreva no meu canal, tchau, tchau, nossa senhora de socorro, serviço, chuva de bênção, aqui nossa senhora de socorro, Aracaju, Sergipe, o dia amanheceu assim, nublado, bom dia, se inscreva no meu canal, fui, chuva de bênção, aqui nossa senhora de socorro, Aracaju, Sergipe, o dia amanheceu assim, Nublado, bom dia, se inscreva no meu canal, fui!